E aí, turminha! Vamos nós de novo! Hoje nós temos aqui mais uma letrinha para a gente aprender. E essa letrinha é a letrinha N. É uma letrinha muito animada. Ela adora passear, ela adora cantar e, principalmente, ela adora passear de navio. E como ela gosta muito de passear de navio, a letrinha N resolveu chamar as vogais para passear com ela de navio. Aí, as vogais ficaram na hora, foram lá, pegaram as malas, colocaram a roupinha dentro, arrumaram tudo bem legal e ficaram muito animadas. Porque elas queriam ir passear de navio com a letrinha N. Chegando lá no navio, a letrinha N combinou com elas bem assim. A letrinha N chegou para todas as vogais e falou, nós vamos passear pelo navio, mas eu vou levar um por um. Mas é o seguinte, eu gosto de cantar. Cada vez que a gente passear, a gente tem que cantar para todo mundo ver. E assim a letrinha N fez, começou com a letrinha A e foram passear pelo navio. A letrinha A ficou encantada, tinha cada coisa linda. Mas chegou a vez da letrinha E. E foram cantando também. Nene, ne, 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 ne. A letrinha I era uma letrinha mais nova de todas e muito serelepe. Chegou toda animada e foi cantando do jeitinho dela. Ni, 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 ni. Já a letrinha O era mais velha, estava muito ansiosa e ficou na porta esperando. E foi lá com a letrinha O bem devagar. No, 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 no. A letrinha O viu que tinha muitas festas no navio, tinha muita comida, ele se divertiu demais. A letrinha N já estava meio cansada, mas ainda faltava passear com o U. Vamos cantar junto com eles? Depois de muito passear, as letrinhas todas estavam encantadas. Comeram muito, passearam pelo navio, lá tinha gente namorando, tinha noivo, tinha um monte de nuvem no céu. Olha que engraçado, tudo com a letrinha N. Só que acabou o passeio e chegou a hora de ir embora. A letrinha N falou com as vogais assim, vamos para casa que o passeio acabou. Sabe o que elas responderam? Não, 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 não. É claro que elas não queriam ir embora. O passeio do navio era muito legal. E o que aconteceu? Elas ficaram conhecidas no navio como a equipe da letrinha N. E como elas cantavam, cada uma ficou com o seu sonzinho. Vamos falar quais sonzinhos que elas cantaram? Na, ne, ni, no, nu, não. De acordo com o que eles foram cantando, vocês lembram? Vamos mais uma vez. Na, ne, ni, no, nu, não. E presta atenção em uma coisa. A letrinha N gosta tanto do navio que ela fica encantada com as ondas do mar. Muitas ondas! E o que acontece? Toda vez agora que a letrinha N é escrita de forma cursiva, ela lembra das duas ondinhas do mar. E vocês também vão lembrar. Quando vocês forem colocar a letrinha N cursiva no papel, vão lembrar das duas ondinhas. E aí vão ficar assim, ó. O N minúsculo e o N maiúsculo com as duas ondinhas. Não podemos esquecer. Ok? Vamos então agora fazer as nossas atividades para ficar mais fera ainda. Então, agora nós vamos aprender as sílabas na, ne, ni, no, nu, não. A mesma da historinha que nós fizemos lá atrás do N e cada uma tinha um sonzinho cantando. Vamos repetir mais uma vez? Na, ne, ni, no, nu, não. Cada um foi colocado uma figura. Vamos falar uma por uma, ó. Na de navio, ne de neve, ni, de ninho, no, de noite, nu, de nuvem, não, de anão. O não fica no final, tá vendo? Então, vamos agora para o texto. É uma historinha também sobre o navio. Vamos olhar aqui? É bem legal, ó. Olha o navio. Papai construiu um barco para as crianças, mas elas chamaram esse barco de navio. Nicole, Nina e Nuno foram para o navio. Nina viu uma nuvem e falou bem assim. Olha só aquela nuvem, ela parece uma nave. Nicole olhou e discordou. Não, não, a nuvem parece uma noiva. Nuno, então, completou. É verdade, Nicole, ela tem até vestido branco, só falta casar. As crianças olharam umas para as outras e começaram a rir, ou seja, caíram na gargalhada. Então, este texto fala que o papai construiu um barquinho, porque ele não conseguia fazer um navio que é grande, mas eles gostavam muito do navio da mesma forma que a letrinha N. Então, eles chamaram o barquinho do papai de navio. E lá ficaram brincando de olhar as nuvens, que também começa com N, vira uma noiva, vira uma nave. Então, nós vamos fazer a interpretaçãozinha de acordo com o texto. Vamos começar, então? Então, vamos lá. Qual é o título do texto? Observe que todo texto, ele vem em cima do título e ele fica mais destacado. Então, vão olhar qual é o título e vão escrever na linha lá embaixo. A segunda perguntinha. Quem construiu o navio? No caso, é o barquinho, mas as crianças deram o nome de navio, lembra? Então, vocês vão olhar lá em cima, vão ver quem construiu o navio e vão responder. Qual é o nome das crianças que estão no texto, que aparecem? Qual o nome delas? Tem três crianças. As três começam com a letrinha N. Aí, a outra. Nina e Nicole achavam que a nuvem parecia com o quê? Lembra? O que a Nina achava que a nuvem parecia? E a Nicole? Quem não lembrar, procura no texto e vão responder. O que a Nina achou parecido e o que a Nicole achou? Quem respondeu que a noiva já tinha vestido branco e só faltava casar? Qual dos três personagens que falou isso? Vamos responder. Aí, vamos para a próxima atividade. Junte as sílabas que estão dentro do navio. Não é só a letrinha N que gosta de passear, não. Também tem outras sílabas que gostam de passear no navio. Então, vamos ver as sílabas que estão passeando, vamos juntar e vamos formar palavrinha. Vamos olhar aqui, por exemplo. Por exemplo, esse pedacinho, que é essa sílaba aqui, está passeando e é o N. E, e esse daqui é o Tô. Que palavrinha formou? Neto. Neto, você é neto do vovô, não é? Da mesma forma que Neto, vocês vão fazer com todas as outras, ó. Juntar as sílabas e formar palavrinhas. E vocês vão descobrir que palavrinhas legais vão formar. Depois me conta. Aí, vamos fazer assim com todos eles e para a próxima atividade. Observem as sílabas que estão no navio. Olha quantas sílabas estão viajando de navio. Virou moda, né? Só que elas estão todas espalhadinhas. Lá embaixo, desce um pouquinho. Lá embaixo tem as linhas. Vocês vão sozinhos olhar lá em cima as sílabas que estão aqui e vão formar as palavrinhas. Por exemplo, eu posso pegar na-vi. Não, não tem o outro. Não forma navio. Então, navio não pode. Então, vamos lá. Vamos ver uma outra que pode formar? Então, vamos escrever boné para vocês verem? Porque a atividade tem que ser escrita com letra cursiva. Da mesma forma que eu fiz boné, vocês vão criar todas as outras palavrinhas. Bem criativo, com letra bem desenhadinha, tá bom? Aproveitei o máximo as sílabas que tiveram. A próxima atividade é o seguinte. Se você fosse fazer uma viagem de navio, para onde gostaria de ir e quem levaria junto com você? Vocês vão pedir um adulto para escrever com vocês aqui o nome do lugar que vocês gostariam de viajar de navio e desenhar todas as pessoas que você gostaria que fossem com você. Detalhe, eu posso desenhar e também posso colocar o nome de cada uma. Fica a critério. Eu gostaria de ver o nome para saber quem são as pessoas que você levaria para viajar. Tudo jóia? Façam com capricho. Letrinha super caprichosa. E o desenho, se preferirem pintar, a Tia Delane, a Tia Jani, a Amanda e a Tia Janine vão adorar. Beijos e até a próxima. Pronto. Agora vamos para a próxima. A outra é a sua. Estou parando aqui.